Lá pelo início dos anos 60, antes de militares e civis darem o seu golpe e esmagarem nossa frágil democracia, nós, estudantes universitários, mambembávamos pelo Brasil, apresentando peças teatrais em praças e palanques, declamando poemas, corais, tentando comunicar ideias libertárias, certezas absolutas, como só os jovens costumam ter. As intenções eram boas, ah, lá isso eram, mas traziam a ingenuidade das certezas juvenis. Conosco vinham artistas populares, cantores sem fama, como o autodenominado Xedar Babalucan III, uma linda voz grave que nos trazia sons de África e fazia todo mundo dançar. Bate com gererê, tem cana pra quebrar. Bate com gererê, tem cana pra quebrar. E havia um poeta do Nordeste, sempre de terno e gravata, contrastando com nossos jeans e camisetas, que encantava nossas plateias, com versos vibrantes, reclamantes e de muito humor. Era o grande Pompilho Diniz, de cujo paradeiro eu nunca mais soube. Foi um dos grandes de nossa terra. Está esquecido, mas não por mim. Por isso, quero mostrar um pouco de seu talento. O nascimento do samba. No topete da ladeira, junto a um barraco de paia, uma cabrocha faceira, dois malandos de navai e uma curriola de bamba, fizeram nascer o samba no morro penduraçaia. O samba nasceu assim. Já era a madrugadinha, a cuica e o tamborim, descendo o morro já vinha, donde quase a noite inteira tocaram na gafieira em homenagem a Zefinha. Foi ela a parte estandarte, baliza do carnaval, rainha da gafieira, mas outras coisas pro lá. Onde estivesse Zefinha, malandro perdia a linha e as cabrocha o rebolá. Carioca e baianinho, dois malandos, dois rivá, tão respeitado no pinho como também no punhá, foram gostar de Zefinha, que há muito tempo já vinha querendo os dois namorar. Carioca conhecido no morro penduraçaia, como malandro timido no manejo da navaiha. Baianinho de peixeira, ligeiro na capoeira, também no rabo de arraia. Nessa noite, seu doutor, quiseram a limpo tirar toda essa rixa de amor, pra ver quem ia ficar com a cabrocha faceira, rainha da gafieira, da lisa do carnaval. Carioca, reliado, querendo mostrar valor, naquele passo gingado de malandro brigador, com coragem e desassombro, bateu com força no homem do baianinho e falou, faz a pista, baianinho, comer que tu não tem vez, chute a erva de mansinho, passa as férias que tu fez, dá o pire e não me amola, senão justa te esfola numa fria do xadrez. Cê besta, cabra da peste, pensa que eu ligo na vaia, com meio o nego que investe, eu toco no rabo de arraia, mesmo no pé do toitiço, que ele roda igual a caniço e corre que nem biscaia. Baiano, uma hora jogada, te manca, não me faz pó, morena foi na cantada, desguia, me deixa só, vai meu chapa, dá no pé, sabe o papai como é, eu te fecho o paletó. Pois mete os peipixinho, pra tu ver que bicho dá, eu não sou pau de cubinho pra formiga te atrepar. Na ponta dessa peixeira, teu corpo vira peneira, de tanto te futucar. E dois segundos depois, cruzaram o rabo de arraia. Pravoou-se a luta dos dois, peixeira contra a navalha. E a batucada bem forte, macou a dança da morte, no morro pendura a saia. Era um ritmo diferente dos batucos e dos terreiros, dançando por dois valentes, num passo curto ligeiro, onde a força de alestreza acompanhava a beleza da cadência do pandeiro. De vez em quando, se ouvia o carioca a gritar, Baiano, chegou o teu dia, dessa vez vou te cortar. E os dois, naquela manobra, davam um bote que nem cobra e pulo que nem prear. Cortou fundo a navalhada. Baiano ficou maluco, rodou pior na pernada, bem na beira do cavuco e desfranzindo a testa, Carioca da mulé, não me venha que eu futuco, não futuco, te futuco, não 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 futuco. E a cuica acelerada continuou na toada, não futuco, 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 não futuco. E forte rufou o pandeiro, entre os soluços do pinho, Carioca e Baianinho rolaram o despenhadeiro. Nessa noite o morro inteiro, cantando chorou e janeu, e foi assim que nasceu nosso Samba Brasileiro. Grande Pompilho Diniz!